Neném, pelo amor de Deus, Neném, não me pare com isso, Neném, isso faz mal, Neném, pelo amor de Deus, Neném, eu já disse a você que isso não dá certo pra você não, mas não quer, Neném, você me disse isso aqui, ó, no mundo, muita gente tem visto isso aí, você tá se viciando, rapaz, Neném, você toma muito café, velho, eu passo, isso faz mal, Neném, meu patrão, três horas, eu tomo só três, é, três garrafas de café, três garrafas? Sim, de manhã, glória a Deus, glória a Deus, eu tomo mais três, de uma hora eu tomo mais três, de tarde eu tomo mais quatro, e pra dormir, eu tomo cinco garrafas só pra me relaxar, minha nossa senhora, aí eu tava dizendo que isso é vício, é vício sim, é não, hoje eu comprei só pra hoje de tarde, ó, 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 meu Deus, só pra me tomar hoje eu comprei, ó, 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 ó. Isso não é vício, isso, ó, 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 ó. Tchau, tchau.